E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui, eu estou já na minha casa nova, não sei se vocês viram aí no Instagram que ele me segue, segue lá, eu mudei de casa, agora eu tenho um lugar apenas só para gravar e um lugar para dormir que antigamente era tudo junto, acho que todo youtuber tem um lugar apenas só para ele gravar, eu vou arrumar isso aqui mais para frente no futuro, melhorar a iluminação, apesar que sempre foi ruim, mas agora eu vou melhorar, então se você me segue no Instagram sempre eu, de vez em quando eu estou lá postando alguma coisa, beleza? Está aí na descrição, o negócio é o seguinte galera, estamos aqui e como vocês podem observar aqui dentro da casa o som é bem baixinho, mas em Los Santos está chovendo há muitos dias e a chuva piorou, com risco de alagamento, daqui a pouco eu vou ligar a TV ali para ver os noticiários, para saber como é que está Los Santos, o que está acontecendo, mas está relampiando ou trovejando, não sei como é que se diz, não sei como é que você fala, mas está bastantes raios aqui, está bem perigoso, eu vou sair aqui um pouquinho só para você ver como a chuva está bem forte, escutou? Mano, quando começa assim, cuidado hein mano, cuidado, está ligado que estamos no verão, então no verão tem essas chuvas bravas aí ó, olha a chuva, está vendo? Caraca, está chovendo muito velho, está chovendo demais, olha os raios, saia aqui na área aqui mano, saia aqui na área, será que não tem um lugar aqui para eu não quero me molhar, não quero me molhar, olha os raios, olha os raios moleque, o negócio está tenso cara, bom, seguinte, vamos ligar aqui a TV, para ver os noticiários aqui galera, para saber o que está acontecendo, vou ligar aqui a TV, meu Deus, acabou a luz, acabou a luz, não dá nem para ver o que está acontecendo cara, caraca, está chovendo muito, nossa, o que que a Amanda está fazendo ali fora, louca, galera, olha os raios, deve ter caído algum poste aí, a chuva, o vento, caraca velho, agora não sei se eu fico em casa, cadê meus filhos? O pessoal está aí ó, está chovendo muito galera, e acabou a luz cara, acabou a luz, meu Deus do céu, sinceramente eu não sei o que fazer, vou sair aqui, olha isso, caraca mano, nossa, foi perto, meu Deus do céu, peraí, 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 porra, aquele raio caiu muito perto, Certo, velho. Cara, eu vou pegar o carro, vou dar uma voltinha pra ver como é que tá a cidade, mano. Qualquer coisa eu venho buscar aqui a família. Vou pegar aqui o carro que tá aqui, ó. Ô, Amanda, sai da chuva, moleque. Maluca. Esse carro aqui, vou ver como é que tá, galera. A cidade. Nesse momento tá sem energia. Não temos informação nenhuma de como tá a cidade. Mas os noticiários disseram que poderia ter, sim, alagamento devido às grandes chuvas. Coisa do Brasil, né? Lá fora é só tsunami que alaga. Esse carro tá virado aqui, velho. Eu sou muito piloto. Tá difícil sair aqui, hein. Ô, Jimmy, que colocou o carro errado. Aí. Vamos lá, galera. Vamos ver como é que tá a cidade. Nossa, a saídinha aqui. Tá funcionando mais nada, cara. Nossa, o carro... Nossa, mano. Ó, quando tiver chovendo muito, uma dica que eu dou pra vocês aí. Não fique debaixo de árvore, mano. Não fique debaixo de árvore. Porque você corre um grande risco de ser tostado, mano. Uou. Olha isso. Meu Deus. Ah, tem umas poças de água aqui, ó. Meu, que sai da frente, cara. Caramba, aquilo ali é poça de água? Rapaz. Vamos lá. Caraca, velho. Que que é isso? Meu Deus. Que isso, cara? Uou. Caraca. Que isso, galera? A cidade tá inundada. Minha nossa. Caraca. Isso aqui é o quê? Tsunami. São as chuvas. Danou-se, cara. Danou-se. Meu Deus. Cuidado, cuidado. Vai, Maiko. Vai, Maiko. Nossa, o carro tá batendo em mim. Sai, sai, sai. Levanta, levanta. Caraca, perdi o carro, velho. Galera, olha isso, mano. A chuva. A lagoa. Mas não tava desse tamanho, porque quando fica... Caraca, velho. E agora, mano? E agora? Aqui não tá tão alto. Não tá tão alto. Minha nossa. O carro ali. Nossa, passou. Meu Deus. Cara, eu preciso encontrar um abrigo. Esse carro é um raio na água, velho. Agora tá sem luz, sem nada. Vamos tentar sair daqui. Jesus. O carro tem que voltar pra casa, velho. Se a água sobe mais. Galera, vamos tentar sair aqui. Tô vendo muito, mano. Tentar um lugar... Aí, aí, aí. Agora dá pra correr. Corre, 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 corre. Olha, olha a água ali. Meu Deus. Caraca, velho. Pula, pula, pula. Ô, meu senhor. Cuidado aí. Ó, a água. Ó, a água. Sai, 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 sai. Vai pegar. Pfff. Meu Deus do céu. Mano, não tava nessa altura. Jesus. Vamos encontrar um lugar alto aqui pra ficar. Pera aí. Aí. Vamos ver como é que tá a situação, cara. Caraca, a chuva foi tanta que... Inundou tudo. Inundou a cidade inteira, galera. Meu Deus. Eu perdi meu carro. Isso que é o problema agora. Ó, aquela parte ali não tem água, hein. Vamos tentar um lugar aqui pra... Pra se proteger. Ali, ali não tá... Não tá tão alto a... A água. Mas, por conta da... Dos ventos... É... A água tá meio brava, mano. Tá... Estilo onda, tá ligado? Estilo tsunami. Nossa, cara. Não, calma aí. Calma aí. Pera aí. E agora? Não tô vendo um carro, mano. Ó, tem uns carros aqui. Vou falar. Caraca, véi. Vou tentar pular aqui. Mano, eu tenho que ir lá... Tentar buscar... Tirar o pessoal. Não sei se essa água vai subir, mano. Essa chuva não para. A chuva não para, mano. Caraca, véi. Eu vou pegar esse carro aqui, mano. Vou pegar esse carro aqui. Vou tentar lá buscar a família. Dane-se, ó. Vai, vai, vai. Acelera, acelera. Meu Deus. O vento tá empurrando o carro. Peraí. Olha a água ali embaixo, cara. Olha isso. Meu Deus. O que aconteceu com o carro? Que isso, cara? O carro não tá andando direito. Olha essa parte, cara. A água tá toda... O carro... O que aconteceu com o carro, véi? Ali não dá pra descer. Ele não dá pra descer. O carro não funciona, mano. Olha isso. Amassou tudo. Que? Nossa, não funciona mais. Olha como é que tá aqui, cara. Imagina lá pra trás, véi. Imagina lá pra trás. Como deve tá... Nossa, véi. Olha o carro ali, cara. Jesus, olha isso. Caraca, véi. Quem mora em São Paulo aí já deve imaginar como é que é. Ou já passou por uma situação de chuva, assim. A água vai levando tudo. Vai com dano tudo. Bom. Galera, eu vou... Vou lá buscar... O pessoal lá, mano. Porque eu não sei se... Esse carro aqui é quatro portas. Eu perdi um carro. O jeito que tá essa chuva aqui, pode ocorrer sem energia. Acabou a energia. Olha só, cara. A rodovia aqui, ó. Tudo alagada. Tá toda alagada aí, ó. Olha o carro, os carros alhado. Vê se tem mais carro ali. Essa parte aqui não tem, cara. Todo alhado, a cidade. Tá chovendo muito, mano. Eu tenho que tomar cuidado de não tocar um raio na minha cabeça. Olha lá, cara. Olha lá. Nossa. Nossa, olha a água. Que isso, mano. Tem gente... Mano, eu sempre tenho aqueles loucos que quando tá chovendo, o cara fala... Vai dar, vai dar. Vou passar, vou passar. O cara tenta passar e eu perdi o carro, né. Porque... Fica naquela. Aqui tá muito... Tem muito mais água. Na parte aqui. Enfim, bora lá buscar a família porque a gente precisa sair dessa cidade, mano. Pode acontecer de... De... Da água subir mais, galera. Vamos lá. Vamos lá pra... Pra casa do Michael. Vendo muito, muito mesmo. Ali, o carro quatro portas. Agora a gente tem um. Bom, galera. Cheguei aqui em casa. Cadê a família? Onde que eles foram? Eita. Pera aí. Eu não tô escutando barulho. Tá chovendo. Parou de chover? Pera aí. Deixa eu olhar aqui. Vou colocar aqui na janela. Que? Aquilo é água? Minha nossa, véi. A água subiu. Meu Deus. Essa chuva não jogue lixo nas ruas. Os bueiros estão completamente... É... Travado. Como é que a água sai? Caraca, véi. Olha a água subindo. Ih, já tá aqui. Cadê o pessoal aqui? Cadê a família? Meu Deus do céu. Pera aí. Caraca, véi. Tá muito alto a água, véi. Galera, olha isso. Vim aqui, véi. Olha lá, cara. Subiu... Subiu de macabra. Ih, pera aí. O cara acelerou no meio da chuva ali, cara. Que bicho louco. Minha nossa, tragédia. Olha lá a água. Olha a água puxando os carros. Olha isso aqui, véi. Meu Deus do céu. Fri, fri. Eu caí. Nossa. Uh, caraca. Corre, 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 corre. Caraca, véi. Meu Deus do céu. Caraca, galera. Parou os raios. Parece que parou. Olha os carros aqui, véi. Caraca. Olha que essa parte é alta aqui, ó. Da casa do Michael, mano. Jesus. Mano. A água subiu muito desde quando eu saí de lá. Olha lá. Galera. As inundações. Devido à chuva aconteceu aqui em Los Santos. Não tem como eu ir lá pra lá porque... Provavelmente tá tudo inundado lá. Olha os carros aqui, véi. Capotado. Nossa, tem gente... Que isso? Nossa, olha lá, véi. Olha o carro aqui, ó. Caraca, véi. Não vai, gente. O pessoal tá indo pra onde? Corre, mulher. Corre. Ai, meu Deus. Peraí, 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 peraí. Eita. Caraca, eu tô brincando com a vida aqui, véi. Vambora. Vamos pegar a família aqui, embora. Vamos, 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 pessoal. Vamos, vamos. Vamos sair daqui antes que essa água chegue aqui em casa. Entra, entra, entra do carro. Entra do carro. Aí, ó. Voltou a chover. Minha nossa. Caraca, galera. Vai inundar a casa. Certeza. Certeza que vai inundar a casa. Começou a chover de novo, véi. Meu Deus, o carro anda muito ruim na chuva. Vambora, vamos sair daqui. Lugar mais alto da cidade. Eu tô crendo lá na casa do Franklin. Ali é bem alto, mano. Vambora, vambora. Bom, chegamos aqui na casa do Franklin, que aqui é alto. A parte... Olha lá, ó. Dá pra enxergar ali, ó. Nossa, mano. Alagou tudo as chuvas. Fortes chuvas. Bom, galera. Seguinte, nós vamos ficar aqui. É... Na casa do Franklin, que eu acho que é um lugar bem alto aqui. Acho que a água não vai chegar aqui. Vai ser um absurdo chegar aqui. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no gostei. Compartilha. Inscreve no canal. Obrigado por assistir. Até a próxima aí. Fui.